Estamos saindo para a pista, vai ser um dia incrível. Chegamos à pista, vamos tomar um café da manhã bem gostoso para começarmos o dia com energia e vamos gravar. Você vai se sentir como eu, bem saudável. Aqui está o camarim que reservaram para mim para o dia de hoje. Na verdade eu estou feliz, porque eu estou sozinho e muito contente porque eu posso me jogar onde eu quiser. Me falaram que vamos dividir o camarim. Vejam, 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 lá está o meu kart, lá está o meu kart, vejam só ele. Devagar, por favor, devagar, a pista. Estamos para cruzar a linha. Eu adoro esse kart, ele é tudo preto com laranja e tem um pouco de vermelho também, tipo, lembra fogo, dá mais paixão. E ali é o kart do Max. E aqui, tipo, uns 180 graus. Eu vou para o paraíso cenográfico. Estamos indo para a pista, nós vamos começar a gravar a primeira cena do dia. Vocês têm que correr de kart algum dia, é uma sensação inigualável. Seu negócio é a segurança. E aí E aí Hoje, meus dias são assim! Hoje, meus dias são assim! Nós fizemos um vídeo musical. E, para falar a verdade, ficou muito linda a canção. Nós queremos que vocês escutem e que gostem. Perguntem a Roxy! Um dia espetacular! Na cidade, estamos com os K. Nada vai nos parar! É! Essa série vai ficar espetacular! Isso! E todas as pessoas vão se apaixonar! É! Valeu! Tudo bem? Tudo bem? Juntaram isso! Eu faço também, né?